...e esses filmes, a marcha da vida, filmes e a volta... Eu contei pra vocês, o que eu vou fazer com a pergunta, 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 o pessoal faz o filme, o homem do grego, pouca divulgação sobre o local, depois dos anos, quando faz 50 anos o final da guerra, etc, etc, o Márcio faz parte já dessa onda, já a terceira onda, eles chamam isso lá no... a terceira onda de informações sobre o local, essas novas histórias que tem sobre o local, o Márcio, particularmente, está envolvido nessa pós-modernidade holocaustica, o holocausto como o pós-moderno, ele está fazendo filmes agora, com pessoas que participaram daquele evento, vocês lembram do Júlio Gartner da semana passada, ele fica de livro, o homem que venceu Hitler, de qualquer um pode comprar na livraria Cultura, é isso? Todas as livrarias têm isso, e já na noite de lançamento foi uma venda espetacular, é uma história, daqui a pouco o autor pode contar, como se já aconteceu com a Alemanha. Então, vou deixar essa aula com esse convidado muito especial, porque ele faz parte de um testemunho, já voltou para a Europa, para a Colônia, para a Alça, para a Alemanha, N vezes, filmando pessoas, filmando crianças, filmando adolescentes, fazendo suas anotações, suas reflexões, sobre o que foi a loucura nazista durante esses anos que ele teve no poder. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele, então, a gente acha que não vale a pena fazer um café, talvez valha a pena ir direto, porque tem coisas para mostrar, fez o café de esperto, até tomar café, e aí, depois, se tiver perguntas e respostas, conforme a vontade do nosso convidado, a gente faz a entrega de conto, correto? Com vocês? O PIT. Boa tarde, todo mundo. Eu sou um autodidata, nesse assunto local, comecei, ele sempre me interessou muito, porque eu fiz um trauma, em 1960, quando capturaram o Adolf Eichmann, na Argentina, e o Eichmann era um aviso mais procurado, um dos que, foi responsável pela, pela logística, não pelo planejamento da organização, mas pela logística, o trem, ele foi responsável por mandar 400 mil museus húngaros, daos, em quatro meses, as mesmas páginas, a 60 mil de meus números, graças à logística dele. eu falei, foi capturado, na televisão, aparecendo aquela cena chocante de Campos, eu tinha 13 anos, tinha 7 anos, fiquei bastante chocado, aí meu pai me falou um pouco que que era o Rocauto, apesar de meu pai não ser sobrevivente a cena que eu vi no Brasil, e em 2007, 2008, eu me interessei para documentá-lo, o evento de Marcha da Vida, a história me pegou e não saí mais do assunto, fui para a Polônia várias vezes, fruta álbica, rejuízo sobrevivência, gravos de treinamento, depois de terminar esse livro aí, o homem que vencia a vir, quando eu me estudo o tema central, uma ficção, eu não sei o que é tal, eu estudo uma polonesa, mas tudo o que acontece em volta é a realidade, as histórias que eu vi sobre o jeito, e eu convido todo mundo a partir de segunda-feira, eu estou fazendo o segundo ciclo de palestras com sobreviventes do local, então, toda segunda-feira, às 7h da noite, na livraria da Vida do shopping de Genópolis, vai ser um sobrevivente para conversar com o público, a primeira é uma colega de classe da Anne Frank, da Anne Frank, a segunda palestra, a próxima segunda, a próxima é uma polonesa, é muito emocionante a história dela, logo no fim da guerra, quando ela foi em volta do pai, que foi sem ver tudo nos anos da guerra, que foi de uma mãe, e quando ela reencontra o vizinho, que ela casa com ele, que foi legal a história dela, depois, no dia 19, é um tcheco, que passou pelo campo de televista, que era um campo que os narcistas, desde quando, maquiavam para mostrar para a cruz vermelha, a situação não era tão ruim, e a última palestra, ele viu um poloneiro, que a família foi da Bélgica, para escapar da guerra, que acabaram não escapando, depois foi preso nos campos da Bélgica, depois foi preso nos campos da França, então a história dele é muito interessante, porque ele vai contar, o que é que foi a prisão dele, os campos de conservação da França, aonde quem cuidava dos campos, quem prendia os livros de Deus, quem deportava os judeus, era um francês, o governo da mãe. E o doutor Lelópa participou, do nosso fascinato de judeu. Eu vou fazer duas palestras, vou tentar fazer as duas mais curtas, para não se não lembrar muito. A primeira é como eu vejo a organização e o planejamento do local. Como eu sou autodidata, é uma tese, eu não sou professor, eu vou falar qualquer besteira, ninguém vai me condenar, mas eu acho que eu não vou falar dele, eu acho que o que eu falo é verdade, é verdade. E a segunda, vocês conversaram com o Julio Gartner, na semana passada, eu fiz hoje dezenas de fotos da filmagem, aonde a gente vai ver fotos da história dele, do que aconteceu. Vou ter com ele agora em abril, para fazer um filme, que estão sendo documentadas fotos. Então, a minha palestra é, por que o holocausto judeu foi diferente dos outros genocídios? Não dá para a gente comparar o holocausto judeu com o holocausto da Armênia, com o holocausto da Sérvia, com o genocídio da Sérvia, com o genocídio da Sérvia, são totalmente diferentes. Por que são diferentes? Primeiro eu, apesar de esses aqui, que eu falei também que ele é recente, mas o holocausto aconteceu no meados do século XX, o que a gente acha que é passado, não é? 60 anos, que a história da humanidade não é nada, não tem gente viva, não tem a geração que foi, e aconteceu num dos países mais avançados e educados e civilizados da Europa, que era a Alemanha. talvez a Alemanha alta, que foram outros grandes colaboradores que tinham o genocídio, a Anca, a Inglaterra, os países principais dos Estados Unidos, a Alemanha era um país altamente civilizado na época e colaborou e participou, que gerou o fim. O cara de pessoas, de guerre, tantos grandes tentadores, pela Alemanha. O Hitler chegou ao poder também, e o Hitler não foi um ditador, ele não deu o golpe do Estado, ele não levou o presidente, nada disso. Ele chegou ao poder, eleito pelo povo. E desde que ele começou as campanhas dele, para ser eleito, para ganhar votos, para conquistar os alemães, ele deixava bem claro que ele ia criminal judeu, que ele odiava os judeus, que os judeus eram câncer para a sociedade alemana, que os judeus eram culpados em todos os males da parte da terra. Então, os alemães que votaram dele sabiam disso, portanto, aceitavam e até avalizavam a opinião dele, concordavam com a opinião dele. Então, Hitler foi ganhando as eleições, foi ganhando as eleições, até ter uma maioria, e só por ele ter uma maioria, que também teve o depósito, o chanceler, o joelho do chanceler. E, aí, com a ajuda das tropas dele, das tropas paramilitares, da Guarda Pessoal, aí, de fato, ele já começou a implantar lei cada vez mais rigorosa, e acabou com a liberdade na Alemanha. O que é que é o Guaia da Pessoal? S.A.? S.A. 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 Depois ele se fez. Então, ele, o povo sabia o que ele estava fazendo, e mesmo quando ele começou a acabar com a liberdade, ainda ninguém clamou. E se não fosse o problema da morte, rapidamente, os indústriais, banqueiros, apoiavam ele para começar a ganhar muito dinheiro, e o povo concordava com a liberdade dele. Então, isso seria apoio total do povo alemão para fazer o que ele fez. E a gente pode ver ele desfilando, e se a gente vem recebido pelo povo, onde ele foi, que é uma festa. ter um teatro. O teatro, ele amava por fora de que ele não me falava isso. Ele era muito bom de marketing, e還是, ele era muito bom de marketing, para fazer os motivos, estandar, as paradas das militares, e todo mundo adorava isso. Em 1925, numa reunião do partido nazista em Lulemberg, ele já começou a instituir as leis faciais alemães. Já começou a ter uma perfeição de fato e de cruel contra os deuses e contra os homossexuais. O que eram essas leis faciais? Ele definia quem era ariano, quem era alemão puro e os não arianos. E dentro dos não arianos, os judeus eram uma sub-rata, não mereciam nem viver. O que eram essas leis? Essas leis não eram. Ele cancelou a nacionalidade dos judeus, ele cancelou a aposentadoria dos judeus, proibiu os judeus de trabalhar em cargos públicos, os médicos não podiam mais atender pacientes dos judeus, não podiam mais trabalhar em hospitais, os advogados não podiam mais exercer as opções, os professores foram expulsos para as escolas, os judeus eram soibidos de tirar a calçada, foram soibidos o casamento do judeu com o judeu, quem era casado tinha que separar. Então foi uma série de leis que essas vezes depois foram implementadas nos outros países que eles ocuparam. Principalmente nos lábios europeus, essas vezes também começaram a funcionar. O que era um casal, do judeu e do judeu, sendo humilhado em público porque, aqui no meio do céu, ele, um deles foi ofendido porque fazia sexo com o corpo. Fazia sexo com o judeu. Essa própria volta deles, essa é S.A. A própria vida de assalto, é um guarda-sexual dele, cujo... O chefe era um homossexual e depois foi morto. Foi morto. Não, não entendi. Não, não entendi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O chefe da S.A. que depois o Iter mandou lá, porque foi ameaçado por essa S.A., que queria tomar o poder também. Então o chefe era um notório homossexual lá, que estava lá, aí ele vem, pega e mata todo mundo e tomava sua câmera lá. Matou milhares de milhares. Ele usou o exército de S.A. para matar milhares de pessoas da S.A., principalmente os líderes, e ficou conhecido pela noite pelos homossexuais. Isso aqui também há uma das redes sociais, os judeus sempre têm identificados, então os documentos, o passaporte, os ossos em vermelho de indicar o judeu. Isso aí eu conheço as pessoas da S.A., que tem esse documento até hoje com esse judeu aí. Então precisamos escapar do que viria adiante. Depois de 1938, o Richter fez o primeiro teste para ver até que ponto os alemães estavam os postos a colaborar com a perseguição extremamente dos judeus. Ele usou como argumento, como desculpa, que o judeu alemão, o judeu polonês, que surgiu na França, matou um nazista alemão. Não vou lembrar o nome dos dois agora. Em represália a isso, ele resolveu organizar o que foi chamado de uma Noite dos Cristais. Foi 9 de novembro. Foi a noite que vem. 28. E foi a Noite dos Cristais. A S.A.S., que é também uma salva, depois de uma salva oficial dele, saiu às ruas incentivando os alemães a destruir todas as sinagogas e propriedades dos judeus, abater os judeus e matar os judeus. Foi um grande pogrão, um grande ataque contra as comunidades judaicas de toda a Alemanha e na Alça, que é a salva oficial, já era a terceira amexada pelo bíblio. A Alça foi o primeiro país aí, já amexada nessa sede de crescimento da grande Alemanha. Na Noite dos Cristais, toda a sinagoga, sem exceção, toda a sinagoga foi destruída, incendiada na Alemanha. Milhares judeus foram agredidos, centenas foram levadas para campos de concentração, mais de cem judeus foram mortos, o comércio judeu foi destruído. E essa noite foi chamada como a Noite dos Cristais, justamente porque tirou todas as vitrines e rosas de judeus. E a única reclamação oficial do governo alemão foi que, em vez de destruírem as lojas, deviam ter pegado elas inteiras para não ser destruídas. Depois o governo ia ter que refazer tudo. Mas, no fim, ainda o governo fez a própria comunidade judaica pagar essas vitrines e os vírus. A desocona que era uma... Na altura, a multa ainda tinha dinheiro e, no fim, não dá para pagar essa multa. Então, inscribidas, todas as lojas foram assumidas por Ariane. Acabaram perdendo tudo. A partir de 1915, desde o momento em que o Hitler toma o poder, ele já começa a desenvolver os campos de concentração, não os campos de termínio, não os campos de termínio, os campos de termínio. Os campos de concentração, no qual o da Rau foi o primeiro, e essa é uma foto aérea da Rau, que a gente deu para a mãe dele. Os campos de concentração eram os campos onde o Hitler mandava aprender os opositores do regime, os comunistas, os comunistas, os homossexuais, os judeus e os gigantes. E, depois, as testemunhas de Jeová, as pessoas que mais odiadas. Nesse campo de da Rau, começaram a desenvolver as técnicas, depois que eram usadas os campos de termínio. O que eram essas técnicas era controlar o menor número de soldados possível e o maior número de prisioneiros que havia nos campos. Um dos comandantes de da Rau foi o Fuddelfast, que futuramente foi comandante do campo de Auschwitz. E quem assistiu o menino seja magistrado, aquela história muito... A história não é verdadeira, mas a situação da casa do comandante é muito semelhante realmente ao que aconteceu. Eu visitei Auschwitz, a casa do comandante era, de fato, um muro colado com Auschwitz. Tinha um murinho, tinha a casa e tinha o campo de Auschwitz. E morava lá com cinco filhos, pequenos, só mulher, convivendo com aquele cheiro de carga humana sendo queimada 24 horas. Da janela do quarto, os filhos viam o campo e perguntavam pro pai o que era aquilo. Então, claro, não se preocupa que isso aí são sub-humanos. As famílias viam isso hoje em dia. Vocês lembram do pai? Me lembro daquele filme, Auschwitz, que eu não sei pra vocês. Me lembro do coronel chegando, pra fazer isso eu dou... O que é do coronel, mas lembro do coronel, né? Exatamente. E por que ele fazia isso também? Primeiro que era um criminoso, um psicopata, odiava os fudeus, mas também porque existia muita corrupção. Uma coisa que não se fala, parece que os da gente até lá só, certinho, assim. Nada bem assim, eles eram muito corruptos. E é claro que o comandante de um campo, como Auschwitz, que recebeu que ele era ministro, todo mundo que chegava, eles confiscavam roupas, joias, tudo assim, para mandar para a Alemanha, uma grande parte desses lutinhos eram distribuídos dos soldados e dos comandantes. O comandante tinha preferência. A mulher dele era a primeira que escolhia os casacos de pele e as joias. Sobrava e ia voltar os comandantes dos soldados e depois para a Alemanha. Então, o comandante, ele chegou com um caminhão de imobílias. Na Auschwitz, ele saiu lá com cinco caminhões de carregação. Sobou muito. Mas, voltando um pouco a da Hauer, quando o Reza, ele foi um comandante da Hauer, lá ele aprendeu técnicas de combater motins. Ele aprendeu que ele, que ele pegasse, que foi chamado depois de capo, dentre os prisioneiros que chegavam, que ele pegasse mais esperto e mais violento, colocasse aquele cara com um pouco mais de privilégio para controlar o barracão inteiro, dava para esse cara no KTC, os direitos de bater em alguém, esse cara ia controlar com mão de ferro todo o galpão, todo o grupo dos prisioneiros, e troca de uma vidinha um pouquinho melhor. O policial humano é assim. Então, em todos os campos tinham os capos, que era uma pessoa escolhida para fazer esse tipo de controle. Por isso, os tropos nazistas não precisavam ter um contato direto com os prisioneiros, eram sempre através deles, esses prisioneiros chamavam de capos, que, às vezes, comandavam tudo. Em Dachau, também, eles começaram a fazer as experiências de, com o mínimo de caloria possível, que um homem sobreviver e trabalhar sem força para reagir. Porque eles não queriam, eles estavam em Alemanha e iam entrar numa guerra, precisavam ser pouco soldados no campo de concentração. Soldados não para a guerra. Então, os campos têm que ter o menor número possível de pessoas para controlar. Por isso, muitas mulheres chegaram a ser comandantes de campos, de chefes de campos, também, para poupar o soldado para ir para a guerra. O local foi muito bem pensado. É impressionante quando os nazistas pensaram no local. Aqui é um fato bastante curioso também, que, como eu falo, o local, quando a gente ouve falar, e eu falo muito sobre isso, as pessoas perguntam, a imagem que a gente tem é que foi organizado pelo exército, mas a gente nem pensa como foi organizado. Aconteceu o local. Não, o local não aconteceu. O local foi planejado e organizado de uma maneira matemática, industrial, com toda a capacidade germânica de planejamento. Só se explicara, né? Só se explicara. Não mata. Mataram seis milhões, a ideia era matar outros milhões. Não mata milhões de pessoas sem organização, sem planejamento, sem administração. Aqui a gente vê, esse quadro mostra, o quadro é fantástico, a gente entender a mente desses elementos. Cada triângulo desse tem um significado. Um triângulo vermelho é comunista. Um triângulo preto é prisioneiro criminoso. Um triângulo amarelo, dá pra ver aí em direito, é judeu. Um triângulo no milagre é testemunho de Jeová. Então, cada cor, cada triângulo tem uma cor e cada cor representa um tipo de prisioneiro. Agora, se o cara fosse judeu e comunista, ele tinha duas cores, ele tinha vermelho e amarelo. Se ele fosse judeu e criminoso, ele seria preto e amarelo. Se ele fosse testemunho de Jeová e homossexual, ele seria púrpura, rosa e roxo. Agora, quem que faz isso não é um soldado. Quem faz isso não é um idiota. Quem faz isso é um designer. Um cara que conhece cores, que conhece coisas. É um preço que era pra identificar os criminosos. Um criminoso. Um assassino dos funcionários. Normalmente, eram os cabos. Justamente, os que os piores eram os cabos. Então, aqui a gente vê que o triângulo tinha um lugar certinho pra colocar no uniforme, quer dizer, não em qualquer lugar. Já não sei lá, não. Então, tinha designers envolvidos, caras que conhecem cores, caras que fazem estudos pra trabalhar nisso. E o cara sabia porque que estava fazendo isso. Então, você pega um universitário, formado em design, arquitetura, e pede pra ele desenvolver um negócio que ele sabe o que quiser. Pra marcar prisioneiros que serão praticamente terminados. Falei de uniforme também. Agora, recentemente, já ficou. Já ficou em prova de que quem desenhava os uniformes da STF, que são espetaculares, assim, do objetivo. Você vê o uniforme da STF, ele dá medo. Ele tem cadeirinha, ele é trecho, ele tem um formato de blinder também, amestrador. Quem desenhou esse uniforme foi Hugo Boss. Por que que ele desenhou? Primeiro, porque ele não ganha tudo a puta. Por que? Já ganha muito dinheiro vendendo o uniforme. Até hoje. É. É. Marca Hugo Boss. Marca Hugo Boss. Marca Hugo Boss foi fundada por um cara que desenhou o uniforme da STF. Sabia porque estava desenhando. E ganhou muito branco também. Por muito tempo, o nosso campeão, de campeão de forma 1, era só. É. Era um garoto sofá que nem sabia disso. Com certeza. Bom, aí o que acontece? Como o Júlio falou pra vocês também, em 1939 começa a guerra. Os alemães invadem a Polônia, no 1º de setembro de 1939, e dá início à Segunda Guerra Mundial. O que acontece quando Hitler começa a invadir o leste europeu? O leste europeu concentrava as boas populações chudeus na época. A Polônia tinha 3 milhões e 300 mil. A Rússia tinha 3 milhões. A Ucrânia tinha 800 mil. A Hungria tinha 800 mil. Então começou a pensar como é que eles iam prender, como é que eles iam determinar os judeus desse país. Como é que eles fazem isso? No começo foi realmente um pouco desorganizado. porque acho que eles também não tinham ideia de quem era matar tanta gente. Eles não estavam preparados para matar tanta gente. Então, no começo eles criaram esse negócio chamado Einsatzgruppen, que são grupos de extermínio. O que são esses grupos de extermínio? junto com o exército regular alemão, que guia um outro exército chamado Einsatzgruppen, que aqui a gente vê nesse organograma que tinha um comandante, um comandante, agente, caro, sei lá, com toda a paracernália. E esse grupo ia acompanhando o exército alemão. O exército alemão ia conquistando a cidade do leste, principalmente aí depois da Polônia, Ucrânia, Lituânia, os países bálticos. Eles chegavam nesses países, eles conquistavam os países, deixavam a pequena própria para tomar conta, e tudo eles continuavam o avanço em direção ao russo. O Einsatzgruppen chegava logo depois, com que função, com a função única e exclusiva de matar judeus. Era um exército feito para matar seres humanos. Eles chegavam, mandavam todos os judeus que apresentarem na praça central da cidade, e essas cidades são muitos judeus. Os judeus que não se apresentavam, ou eram denunciados por vizinhos não judeus, que queriam ter apontado os bens deles, as propriedades, ou eram mortos a hora que fossem deles. Esses judeus, então, homens, mulheres, crianças, que se apresentavam na praça central, eram cidadias pequenas, cidades de 10, 10, 10, 10. Eram levados para o meio do mar, obrigados a cavar a própria sepultura, que eles ainda não sabiam o que estava acontecendo. Os homens obedeciam, porque eles tentavam, achando que eles iam ajudar a salvar as mulheres e os filhos. Uma vez cavada essa sepultura, cavada essa pedra de cobras, eles primeiro fuzilavam os homens para acabar com a resistência, em seguida fuzilavam as mulheres, as crianças e os velhos. Era exatamente assim que o Einsatzgruppen funcionava. Era um exército com o único objetivo de matar seres humanos. O que que aconteceu que esses grupos não funcionaram e chegaram depois nos campos de termínio? Primeiro que a Alemanha estava em guerra, e você movimentar um exército já é uma operação logística muito cara e complicada. que tinha que transportar o exército, transportar munição, transportar uniforme, transportar comida, transportar médicos, conquistar uma cidade. Aí faz um pequeno posto, a vanguarda avança de novo, a retaguarda tem que vir, fazer comida, trazer água, trazer remédio, trazer roupa e toda a logística do exército. Com a Isaac Lucas, eram dois exércitos movimentando. Um outro exército vindo atrás, que a gente usava de comida, usava de água, de uniforme e tal e tal. A gente usava de água, sabe? A passagem deu. E munição, principalmente muita munição. E além disso começaram aí, esses grupos de termínio, esses jovens, começaram a ter problemas mentais em assassinar tanta gente. Porque você botaram lá, primeiro você mataram os homens que não fizeram nada, que estavam lá indefesos, nus, cansados e mataram todo mundo. Depois mataram a mãe e a criança. Por mais idiotas que os alemães fossem, estavam matando crianças e mulheres. Uma coisa que qualquer pessoa não aguenta. A distância era pequena, então tem relatos entre o sangue que estirrava para todo lado, um pedaço de cérebro. Nós estamos falando em matar dois, três mil pessoas por dia. É muito louco. Então os soldados ficavam ensanguentados, ficavam cobertos de vísceras humanas. Imagina o cheiro que era sobre aquilo, o horror que era. Então eles, por mais do vodka e presente que eles ganhavam dos capitães, dos comandantes, eles não aguentavam. Eles começavam a ter problemas sérios desses soldados. E a Alemanha começou a ver, então, que eles estavam causando um problema para os soldados. Estava sendo não humano para os soldados, não não humano para os vícios. É um pé. É um pé grande. Além disso, depois de dez meses já tinham matado um milhão e cem mil pessoas. Um milhão e cem mil pessoas é muita munição. A Alemanha estava em guerra. A Alemanha estava em guerra. A gente estava em fazer uma guerra. A gente estava em gastar munição para matar. Os judeus eram um prejuízo muito grande. Chegaram a testar com um tiro. Quantas crianças conseguiam matar? A mãe segurou a criança no colo. Estava com um tiro só para matar a criança e a mãe. Uma loucura social. A gente pode imaginar o estresse que era uma vítima, uma carraça, uma loucura que foi isso. E a história da logística. Duas logísticas, gasolina para dois desertos, barracas para dois desertos. Aí os alemães viram que aí não estava funcionando. Aqui a gente vê um exemplo de um dos extremos nação. Você vê o soldado dando um tiro às pequenas de trânsito. Aqui a quantidade de gente morta. Depois eles deciam toda vez que alguém está mexendo na ilha para dar um tiro de misericórdia. Aqui as mulheres tirando a roupa para serem curuladas. Então, o que que aconteceu aí? A gente tem uma ideia da loucura que foi quando eles chegaram lá na capital da Ucrânia, em Piélix. Ele tinha 100 mil judeus na capital da Ucrânia, em Piélix. Eles levaram no primeiro dia 33 mil judeus para um lugar lá próximo chamado Babiá. Em 24 horas eles mataram 33 mil pessoas. Era tanta gente, tanta gente. Eles tinham que molhar as metralhadoras para desfriar. Molhar as armas para desfriar. Eles não davam conta. A própria arma não conseguia. Em uma semana conseguiram matar os 100 mil judeus que vieram. Esse lugar que ficou famoso chamado Babiá, que hoje tem o mundo lá na Ucrânia. Em memórias artísticas. Então, os alemães, dentro da brilhante organização deles, eles calcularam que tinha 11 milhões de judeus na Europa. Na Alemanha, 150 mil. Na África, 43 mil. No território do Oeste, 120 mil. General Governament, que eles chamam na Polônia na época. de Alistópolis e tudo aí vai. Eles tinham exatamente um total de 11 milhões. Aí eles viram que se em 10 meses mataram 1 milhão e já estavam tendo esse problema para ficar rápido, esse sistema não ia funcionar. Só se usava de outro jeito de matar. O que os brilhantes alemães tiveram? Eles tiveram uma reunião em Vancy. Vancy é um bairro perto de Belmin. Tem essa casa maravilhosa. Esses 15 personalidades alemãs participaram. Nessas personalidades, além de militares e tal, tinha o Ministro da Justiça, para deixar a coisa oficial. Ministro do planejamento, para participar da organização. Ministro das Relações Exteriores. Ministro dos Países do Leste Europeu. Eu entendi a autoridade civis, não civis, todos de alta patente, todos universitários, todos pessoas assim. Não estou falando aqui de um bando de assassinos malucos, como foi na Sérgia, na Croácia, que tem o exército, escuta as mulheres, mata os jovens, e enche a cara embora e vai embora. Estou falando de cara que usa perna, gravata, uniforme, gente de altíssimo camarite. Não é que eu, não. Então, aqui, aí, o que a conferência de Ivan Cifei fez? Nessa conferência, onde o Aldous Ashman, que eu falei no começo, que eu fiz na Argentina, foi o secretário-geral dessa conferência. Ele que separou as datas e tudo. Aí foi decidido que chamaram de solução final do problema judeu. Não queriam falar em termínios judeus e assassinatos. Então, criaram esse xilogínomo. Solução final do problema judeu. O que era a solução final do problema judeu? Eles já tinham coisa mais ou menos organizada. Chegaram um dos anos e diziam colocar os judeus todos em gudeus. Os gudeus levaram para os campos de concentração quem ainda podia trabalhar e morrer em exaltão de trabalho escravo. Quem não tinha idade para trabalhar, já ia direto para os campos de termínio. Então, a lista tem, durante o local, dois tipos de campos. Campos de concentração e trabalho esforçado. E os campos de termínio. E os campos vistos. A lista de schilder era um campo de concentração, era só para trabalhar. A lista de schilder era um campo de concentração, era só para trabalhar. Auschwitz era um campo de concentração e o vizinho aí de Birken não era um campo de termínio. Então, tinha um campo que era um misto com um campo que era só de uma coisa ou de outra. Então, aí, nesse lugar eles organizavam tudo. Se a morte ia ser por gás, se a morte ia ser, depois eles iam ter maus corpos, as coisas já foram todas bem planejadas. Como é que essas coisas surgiram? Eu vou contar para vocês também. Eu vou mostrar aqui um... Você também nunca tem, nunca para para pensar nos detalhes. Existem centenas de campos de concentração na Europa. Existem centenas de campos. Em Treblinka, que vocês estão vendo acima à direita, em cima de Maidaren. Treblinka foi um campo aonde morreram 850 mil judeus em 10 meses. E só comandante nesse campo, o Franco postando a fortaleza no Brasil em 68, ele trabalhava na Volkswagen como gerente do nome verdadeiro. Para prender ele na Volkswagen, ele tinha que ser montado em uma operação especial, porque era governo militar brasileiro, a Volkswagen era muito poderosa. Caçadores nazistas da Europa tinham medo, se fossem alertados a Volkswagen e o governo sobre o Stangl, ele poderia fugir. Então foi feito uma operação, que eu vou contar agora, que foi interessante e complicada. levaram o seu secretário de segurança a saber mais os caçadores nazistas, mais os deputados judeus na casa do Stangl, e deram o voto de prisão a ele, e aí o governo não podia mais fazer nada, porque o papel era consumado, nem a Volkswagen pode fazer nada. Os caras trabalham no Stangl, que amassou 600 mil pessoas na Stangl. Então esses campos foram espalhados, a maioria dos campos eram na Polônia, e muitos campos na Alemanha, na República Tcheca e tal. Por que na Polônia? Aí começa toda a... Aqui são os campos e os sul de campos que se tinham, né? A gente pega na Auschwitz, a Mauthausen, tem 49 e 55 campos, e eu vou mostrar pra vocês as fotos de três que o Júlio passou por ele. Ele passou por dois, né? Dois? Não, passou por cinco. O Bergen-Belsen, que é o primeiro, é onde morreu isso mesmo. Isso aqui é uma foto de Auschwitz durante a guerra. Como é que a coisa foi organizada? Foi organizada também não por soldados, não pelo grupo, mas pela elite. Quando o sobrevivente fala pra gente que eles chegaram num campo e tiveram que construir as barracas, deram pra eles material pra construir a barraca, a gente pensa, a gente não pensa. Mas fala, peraí, como é que um judeu que era comerciante, ou que era professor, ou que era médico, construiu uma barraca? Se deram pra gente prego, martelo e madeira, a gente vai fazer uma filha de madeira, a gente não vai fazer uma barraca. Eles faziam barracas, realmente, barracas por quê? Porque o campo de concentração tinha toda uma planta feita por arquitetos e engenheiros, muito bem organizados, aonde dizia, aqui passa esgoto, aqui passa luta, aqui é uma rua, aqui vai ter a barraca, aqui é o refeitório, aqui é o crematório, aqui é o... se chama da ligada, é uma coisa muito detalhejada, muito bem organizada, que a gente vê nessa foto, tudo imétrico, bonitinha, ou seja, quem participou da construção do campo de concentração, falou mais uma vez universitário, mas diversos engenheiros. Não é um soldado que faz isso, nem é um prisioneiro que faz isso. O prisioneiro tem que fazer a barraca naquele lugar que exterminaram a planta, sob supervisão de um carpinteiro alemão, um cara que entende os assuntos e que ensinava como portar, como medir, como tudo. Então a gente também tem que, com essa situação local, começar a ter essa visão da organização e do planejamento. Então, decidiu-se pela solução final, pelo extermínio dos judeus, como é que a coisa começou a funcionar? Eles decidiram que iam matar com gato, na Conferência de Guantir, mas ainda não tinham pensado como seria essa morte com gato. Então começaram a fazer os testes. Eles pegavam um caminhão baú, colocavam o canto de escapamento pra dentro do caminhão, as carbônicas pra dentro do caminhão, colocavam o máximo possível de judeus naquele caminhão e mandavam o motorista andar com o caminhão, com o motor, enchê-lo a ventre de gato e matar os judeus. Achavam que eu conseguia assim. Descobriu que não funcionava. Por que não funcionava? Primeiro porque levava quase três horas pra matar dezenas de pessoas sem casa do caminhão baú. O motorista do caminhão não aguentava os gritos e o pessoal batendo nas paredes pra tentar sair. o motorista era um ser humano, que fazia não parecer. Esse caso diz que as pessoas estavam pulando lá no posto e o caminhão capotava. E outro problema, que era o problema da guerra, combustível é uma mercadoria extremamente importante na guerra e esses motores caçavam muita gasolina, tá? Então, descobriram que esse tipo de intoxicação não servia. Aí a Bayer, nossa querida Bayer, da Silina, lembrou que eles tinham um pesquisa muito poderoso, chamado Ziclon, que se a fórmula fosse um pouco modificada poderia amassar cedo humano. E a grande vantagem desse ciclo, vamos ver, é que ele não era nem gás, nem líquido. Ele era cristal, o que facilitava o transporte. São cristalzinhos azuis que emanam gás azul também. Então, os engenheiros químicos, mais uma vez o que eu falo, engenharia química alemã, serviço da morte, mexeu na fórmula, sendo lá mais forte, pediram vários prisioneiros para fazer testes, foram mandados prisioneiros de guerra russa, protesto, mais 600, e foram fazendo testes até e veio, qual a melhor fórmula para matar em menos tempo a maior quantidade de pessoas? Aí chegaram na fórmula final do ciclo B, o ciclo B então começou a ser vendido pela Bahia, não doado, mas vendido por esse tipo de negócio, para matar aqueles humanos. Esse ciclo B, ele fez um cristalzinho que eu falei, quando eles fizeram casas, câmeras de gás, o tamanho dessa sala, onde no teto eles jogavam o ciclo B, o ciclo B em contato com o oxigênio, com o ar, ele vira gás e começa a matar as pessoas. No meio do processo descobriram algumas coisas. Se estivesse muito frio, o ciclo B não virava gás. Então, na região do leste, o ciclo B, a gente vê nas câmeras de gás, buracos de baixo, onde os alemães jogavam ar quente, para esquentar o ar e poder gaseificar o gás, para que o gás realmente funcionasse. mas aí surgiu, aí o problema foi levando a uma solução. Os alemães são bons. Eles perceberam, se eles fossem levar as pessoas para as câmeras de gás, as mães iam se rebelar para não carregar os filhos do colo, os homens iam se revoltar, então eles tinham que disparçar. Por isso que as câmeras de gás foram disparçadas de chuveiro. Eles falavam que as pessoas iam tomar banho, desinfectar, então, tem entra numa câmeras de gás, tem chuveiro no teto, a gente tem até hoje chuveiro no teto. Mas aí você vê o tamanho daquela sala? Chega a ter aquela... O canal da menor ou maior que essa sala? Tem de todo o tamanho. Chega a ter desse tamanho. E lotava de seres humanos? Lotava, empurrava, empurrava, fechava a porta, jogava o gás no teto, os cristais, e as pessoas todas tentavam fugir daquilo, e batiam nas portas. Não, 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 não. Chega a ter. No dia final tinha a sala, às vezes, para mim. E... Estou falando... As grandes disparçavam de chuveiro. Depois falavam para as pessoas, porque as pessoas iam tomar banho. Então, vocês davam numa câmeras de gás, tinha antes de sala, para tirar a roupa. Falaram se tirar a roupa aqui, deixa. Ali eles cortavam os cabelos das mulheres, eles avançavam para lá para quê. Eles davam na câmeras de gás, achavam que era chuveiro, e daí, um pouco caiu o gás de cima, começavam a se intoxicar, apagavam as nuvens, aí virava aquele terror, um terror que a gente pode imaginar que era. Por que que cortavam os cabelos? Porque os alemães procuravam aproveitar tudo dos judeus. Eles começaram roubando as propriedades, roubando os bens, as obras de arte, os dinheiro no banco. Quando eles eram os prisioneiros, roubavam as roupas, as joias que surgiram, alguém tivesse escondido. Os cabelos eram usados para fazer algumas coisas. Apochoado, para sentar os alemães de inferno, travesseiros, e teve um industrial alemão, que se perdeu o nome dele na história e ninguém conseguiu achar, que envolveu uma máquina, que você tecia o cabelo humano, que é o chamado de tecido, o estilo mesmo, e as pessoas faziam roupa com isso. A gente vê em um museu do local na Europa, você vê colsoado de cabelo humano, travesseiro de cabelo humano, e rolos desse tecido, onde você vê esses indícios de cabelo, e roupas de crianças feitas com esse tecido. A loucura do alemão que dorme no travesseiro, feito de cabelo, de cara que foi morto. Tem que pensar nisso. Essa história de que faziam sabão é lenda, depois de pesquisar isso aí, que faziam lenda dos corpos, isso é isso, que faziam da banha, faziam sabão, é lenda. Primeiro, que as pessoas vão chegar muito magras, são muito limitadas, a ver banha que era um cremato. Isso aí não é lenda. O que existe e é verdade, recentemente passou um documentário na National Geographic, que tinha alguns comandantes tão loucos, que eles gostavam de pegar a pele das pessoas para fazê-la azul, uma capa de litro, fosse pele de bicho. Era a mulher de um comandante mais álice, que gostava de fazer isso, e ela pedia para todos os prisioneiros chegassem com tatuagem, para o soldado avisar ela, que ela ia querer ver aquele pedaço, para a gente fazer alguma obra de arte. tem muitos anos que se conhecidas. Mas também não era uma coisa comum, era um fato isolado na nossa loucura escarra. Então a gente chega no campo de concentração, e por que a maioria era na Polônia? Pela logística, porque a Polônia já tinha 100 milhões de presentes dos judeus, os alemães não queriam cometer esse crime, porque eles sabiam que era um crime no território alemão, escolheram o território polonês para eles. A Polônia tinha uma boa malha viária, e também para trazer os judeus da Hungria, da Romênia, da Rússia, e eu centralizar tudo nesse local, para ali matar todo mundo. Veja uma coisa bem pensada aqui. que tem um país que ... ... o Antimitismo Polonês também está estraga, não é? Eu também. Então a região é colônica. Polônia, a Romênia, a Mitônia, todos são... ... o selicismo é geral. Hoje é esfarçado dentro do sionismo, mas é a mesma coisa. Quem quer desfile Israel, quem quer desfile judeus. O valor desfile Israel, vai matar 700 pessoas, então, escutaram os termônes que eu fiz antes disso. O selicismo, o antimitismo e a mesma coisa. Aqui é uma foto naquela ligada, essa é grande, tem chuveiro no peço, e perfeito, várias chuveiras mesmo. Algumas eram, algumas de fato eram, as chuveiras tinham que trabalhar, ali tomavam banho, normalmente o era estaldante ou era gelado. Eles sempre faziam de propósito, depois jogavam um pesquisa no peço, era chuveiro de ouro, depois iam trabalhar. Bom, aí o que que, isso é até brinca, que eu falei com aquele comandante, aí a coisa foi evoluindo. Então quando os transportes funcionavam, os trens, ah, o que é interessante também, os trens que levavam o deus para a morte, o que que a gente ouve dizer que botavam 100 pessoas no vagão de gás? Porque tudo tinha que economizar, tudo tinha que ser mais barato. A estrada de ferro alemã cobrava no governo alemão para transportar o deus para a morte, mas fazia de graça. Era uma estatal que trabalhava de gás, era uma empresa que cobrava para transportar, então eles queriam botar o máximo, os nazistas queriam colocar o máximo de gente possível no vagão para transportar. Se a companhia não tem cobrado, é que o transporte não cobra qualquer transporte de gás. E como se o vagão volvava vazio, ele não tinha feito prejuízo. Era uma discussão pra ele. O que que aconteceu quando eu, então, o transporte funcionava, a sâmara de gás não ia falar funcionar. Era para amassar milhares e milhares de pessoas por dia no mercado industrial. No começo, se você brinca é um caso desse, eles empilhavam os cadáveres no fogo, no terreno, tacavam fogo e a autocombustão ali, porque o corpo humano tinha uma certa autocombustão, ia se queimando. Só que isso aí, quando as câmeras de gás começavam a funcionar a todo vapor, essa cremação não dava conta. Então começava a feder demais, o corpo de superfação, começava a encher de bicho, começava a afetar a vida dos soldados. Por isso que eles chegaram nas queimadas de gás, aí se envolveram as queimadas de gás, que eram os fóruns crematórios, que eram os feitos de queimar mais rápido e mais eficiente. Fizeram uma concorrente alemãe e duas empresas que fabricavam forno de pistas, literalmente, ganharam a concorrente e foram os grandes fornecedores de fóruns crematórios de governo alemão. O cara que entrou na concorrente, sabia pra que que era, pegou um forno de pistas, bastou pra colocar seres humanos, quase cinco de uma vez pra ganhar tempo, que já estavam magros, que cabiam mais mesmo. Olha, tinha que fazer esses fóruns de uma maneira ultra-existente pra aguentar um volume de trabalho muito rápido. O comandante do campo dizia, olha, vou queimar tantas pessoas por cima. Um negócio eficiente. Assim que surgiram os planos crematórios. Maidália, que é o campo onde o Samuel Klaes, outro da Casas Bahia, passou. Maidália, que é um campo de concentração extermínio, grudado na cidade de Lublin. Lublin é uma cidade polonesa, é uma cidade muito importante da Polônia. Da cidade de Lublin você vê o campo de Maidália e do campo de Maidália é que você vê a cidade de Lublin. Era muito próximo, muito próximo. E as pessoas de Lublin encontram-se durante a guerra e viam as cinzas caindo o tempo todo na cidade, que eram cinzas humanas, o cheiro de carne queimada muito ruim. Quando os russos avançaram sob Lublin, eles avançaram tão rápido que os alemães não tiveram tempo de destruir o campo de Maidália. É um campo hoje, assim, de perfeitas condições, de perfeitidade, os bordos funcionam, as câmaras ligadas são intactas. Os russos conseguiram decidir muita coisa, na alta conseguiram decidir alguma coisa. Em muitos campos eles tiveram tempo de dinamizar tudo antes que os russos chegassem. Em alguns campos não conseguiram mais dar aquela experiência. E por que os russos preservaram esses campos? Isso é uma coisa interessante que eu queria investigar. Porque os nazistas, os fascistas e os comunistas eram inimigos mortais. Então, os comunistas mantiveram os campos intactos durante os anos todos, para mostrar o crime que o fascismo cometia. Como se o Stalin não tivesse cometido o crime. Era um socialista, mas tinha uma prova, que era a prova do que os fascistas fizeram. Porque os campos foram reservados por um crime. Quando eu falei que os alemães se utilizavam de tudo, dos judeus, por exemplo. Por exemplo, isso aqui a gente também vê mais da NEC, em Alts, em vários campos. Filhas e filhas de sapatos. São centenas de milhares de pares de sapatos. O que você olha e fala, o que é isso? Isso aí é porque conquistavam tudo dos judeus, colocavam sapateiros judeus para reformar os sapatos, deixá-los novinhos e fizeram mandados para a Alemanha, para os alemães usados. Em pé de barba, a gente vê toneladas de pé de barba, toneladas de brinquedo, toneladas de bonecas, toneladas de panelas, pinículos. O que você imaginar? Os campos têm toneladas e toneladas, que eram limpos, arrumadinhos e mandados para a Alemanha, para os alemães usados. Isso aqui, quando a gente entra num desses lugares, é uma das coisas mais chocantes do mundo. Não tem quem não chore, porque quando você está já nesse ambiente, você entra num campo e você vê essas filhas de sapatos, você vê seres humanos, você vê sapatos de criança, sapatos de nenê, todo mundo chora. Se você ficar lá parado com uma câmara fotográfica, você vai se fotografar e todo mundo chora. Quando os russos liberaram Auschwitz e abriram barracões imensos e começaram a cair aquelas saques e mais saques de cabelo humano, eles também não tinham noção do que é isso. Aí depois tiveram a saber que os cabelos eram usados para roupas e tal. Então, tem um pavilhão, que é duas, três vezes essa sala em Auschwitz, de cabelo. É uma vitrine com cabelo. Tem umas plantinhas de criança no meio, uma coisa assim. É outro lugar que todo mundo se derruba ali. Ali ninguém está de pé. Isso também é uma coisa... Como é que é o que é o holocausto? Isso é diferente de outro genocídio. Isso não existiu de outro genocídio. Os coatas não fizeram a vitrine. Os cérebros não roubaram o sapato dos coatas para mandar para os cérebros usarem. Não roubaram brinquedos de criança para que seus filhos usassem. Na África, que existem os dedos filhos horrorosos, é uma morte. É um corte-se o braço, né? Corta-se a mão, estuca todo mundo. Isso não existia. O estupro, por exemplo, existia em níveis muito baixos. Por quê? Porque as leis raciais proibiam os não-ovarianos de terem relações sexuais com o deus. Então, isso eles obedeciam. Eles não estupravam da gente as leis. Algum... Em alguns campos existiam bordéis. Mas, normalmente, esses bordéis eram organizados por ucranianos e vituanos, que eram voluntários para trabalhar em campos de concentração. Por quê que eram voluntários? Os japoneses eram muito grandes. Além de um bom salário, não arriscavam a vida numa frente de um combate, não gostavam muito mesmo e ganhavam dinheiro. E esse pessoal, às vezes, pegava as leis mais bonitas, colocava num barracão e virava um bordel até elas morreram e... Serem estupradas, estupradas. Mas isso, em geral, não cometia esse tipo de estupro. É diferente de que os outros gerocídios que a gente ouve falar. Aqui é um documento que a gente mostra, que essa firma alemã, Paul Heimann, em Cleveland, contou 250 quilos de cabelo por meio marco, um fio. Isso é uma nota de cálculo. Aqui é um documento. Tudo muito detalhado e organizado. É funcionário. Aqui é uma contabilidade de quantos judeus morreram em Caracan. Isso é levantado pelos próprios alemães. É tudo muito bem organizado. A gente vai ver na foto da palestra que tem uma mensagem. Uma ficha que eu achei de Julio Garten. Aqui é um portão de Birken. Também é uma coisa interessante. Uma vez eu dei uma palestra no Rio Grande do Sul e a gente fala de campo de concentração. A referência da gente de campo é um campo de futebol. A gente sempre acha que uma coisa é um campo, uma coisinha pequena. Alckmin chegou a ter um milhão e meio de pessoas, ao mesmo tempo 800, 900 mil pessoas. Então, é um lugar muito grande. Matthausen é um lugar muito grande. Breslin é um lugar muito grande. Porque são milhares de pessoas no lugar. Não é um campo de futebol. A gente tem uma ideia de Birken. Então, enfim, o que eu falo é sincero. A minha palestra é tentar explicar a participação da sociedade alemã, como a Fátima, e o que eu deixei para esse genocídio internacional e o local. Então, na primeira aula eu falei para vocês, qual vai ser, seria sobre genocídio e tal, mas essa coisa única, a unicidade do grande, é uma coisa única, uma coisa com tecnologia, passa por tecnologia, passa por economia, passa por vários fatores assim, que, né, que nem o... A FG é a Denise da Alemanha. Não é uma coisa desconhecida, ela é uma coisa feita por guiões. A gente não sabia de nada, a gente não sabia de nada, a gente não sabia de tudo. A gente não sabia de tudo daquela época. A gente quer fazer uma pergunta? A gente quer fazer uma pergunta? Eu vou abrir aí. Eu queria só saber se alguém, se existe relatos de alguém ter escapado, efetivamente, dentro da câmera de gás. O que tem relato é das pessoas que eram do somber comando. O que era o somber comando? O somber comando era a pior opção dentro do campo. Eram os prisioneiros, e quando acabavam, quando a câmera de gás era aberta, esperava-se um tempo pra sair o gás, a gente tinha que entrar, tirar os cadáveres, colocar nos fornos crematórios, e o impacto daquilo que você imagina que era depois disso. Viu pessoas sendo mortas dessa maneira, os quesos, os sangues, as urinas no chão. E o somber comando tinha essa pior opção. Existem relatos, alguns somber comandos conseguiam escapar, porque normalmente eles eram mortos de mês em mês pra não testemunhar isso. Tem relatos reais, de somber comando, que tirou o próprio filho de vez de bater na gás. E tem um relato, um cara chorando, contando essas histórias. Porque ele mora, o filho mora. Tirou filho e mulher de vez de bater na gás. Porque ele tinha idade pra trabalhar, foi separado pra trabalhar, a mulher e o filho não tinham, foi direcionado a morte. Não, né? Você me disse que os discursos não eram comuns, não eram tão comuns, assim, quanto em outros, entendendo o filho. E a gente falou da lei, né? Mas será que também, eles não tinham infecção boa de mesmo, como aquela foto, né, que dizia do casal, que tem um... a numeração, que era africana, uma marca de violência, era uma coisa padrão já em todos os campos de índio. Boa pergunta. Boa pergunta. Não, isso aí, essa tatuagem com números só existia em Auschwitz. Só em Auschwitz. Auschwitz começou como um campo de concentração da oposição polonesa. Auschwitz era uma... Os alemães confiscaram várias fazendas, no meio de Auschwitz, por exemplo, existia um quartel, e eles aproveitaram essa obra. Eles melhoraram as casas e tal, aumentaram, mas melhoraram isso. Inicialmente, eram mandados a Auschwitz padres, que eram contra os nazistas, processores contra os nazistas, comunistas, homossexuais. E foram os primeiros prisioneiros de Auschwitz. Os museus vieram depois da Conferência de 1945, 42. Quando essas pessoas chegavam no centro, elas eram fotografadas, e fichadas, eram prisioneiros. Não eram extermínios. Eles iam morrer de exaustão, iam morrer de trabalho forçado, mas não chegavam e eram mortos. Então, você chega em Auschwitz, você tem milhares e milhares de fotos, de frente de perfil, com o numerozinho e o nome da pessoa. Já nesse momento, as pessoas perdiam a identidade, viravam o número da foto. Então, você aprisioneia num número tal. Quando começou o extermínio judeu, começou a chegar muita gente, não dava mais tempo de fotografar, e não custava a cara fotografar. Aí começaram a tatuar o nome. Por isso que eles tatuaram o nome. E Auschwitz foi o único campo que fizeram isso. Então, se a pessoa tem hoje a tatuagem no braço, ela passou por Auschwitz. Tem gente que passou por Auschwitz, a caminho de outro campo, como foi o caso do Júlio, e não deu tempo de ser tatuado. Ele não ia ficar em Auschwitz. Ele tatuava por quê? Então, você não tem mais a sua identidade, deixava ele ter nome, você passava sem o número. A Volkswagen chegava lá e falava, eu preciso de 500 trabalhadores pra minha fábrica. Eles mandavam pegar o número tal, 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 como se fosse na mercadoria, esses números vão pra Volkswagen, esses números vão pra Volkswagen, esses números vão pra bairro, e assim por diante. As pessoas tiravam o número, tiravam a mercadoria. E assim eu... E mesmo trabalhando... Essa não faz nada. Mesmo trabalhando na Volkswagen, nessa firma, depois eles eram mortos? Eles trabalhavam em condições péssimas, sem comida praticamente, morrendo de fome, morrendo de sede, 12 horas por dia, sem descanso, muito maltratados, era o pior trabalho que tinha, sem sapatos, sem nada, como escravo mesmo, e eles iam morrendo de exalção. Quando a pessoa ficava doente, não aguentava mais trabalhar, era morto. Algumas fábricas chegaram a reclamar com o Francisco, falando assim, escuta, quando a gente pega um prisioneiro, depois que ele é treinado, que ele aprende a trabalhar, ele acaba morrendo de exalção. Não dá pra tratar ele um pouquinho melhor, só que a própria fábrica não tratava de melhor. A reclamação, inclusive, era econômica, não era humana. Queria que você comentasse um pouco mais sobre esse caso, que você falou desse diretor da Volkswagen, que foi preso. É. Bom, o senhor Stango é... Vocês já ouviram falar daquele escritório do Simon Wiesenthal, que caçava nazistas do mundo todo. O Simon Wiesenthal, ele passou por campos de compensação, ele é austríaco, quando acabou a guerra, ele montou esse escritório na Alstra, que se dedicou a caçar nazistas no mundo todo. Tem um arquivo fantástico, eu criei o arquivo em abril, foi espetacular. E ele recebia informações do mundo inteiro, uma rede de informações do mundo inteiro, pra capturar nazistas. Então, o sobrevivente, um dia tava passando na rua, ele falou, esse cara foi comandante do meu campo, esse cara foi... O soldado do meu campo já avisava uma sinagoga ou uma... Um meio de comunicação, chegava aos ouvintes do Simon Wiesenthal, fotografava-se a pessoa, fazia o que precisava pra chegar, identificar se era ou não. O Stengel, através de pesquisas desse Wiesenthal, não sei como é que ele fez, ele chegou ali e descobriu que ele trabalhava na cultura. Um movimento verdadeiro, um homem verdadeiro, morava muito bem no grupo, uma casa no grupo. Aí, ele escreveu pra um senador no Rio de Janeiro, chamado Stenbruch, e eu peguei essa carta na mão, agora, que eu estava no centro do Simon Wiesenthal, eu vi uma caixa lá do Stengel... Adão Steinberg. Adão Steinberg, tudo lembro. Adão Steinberg. Eu vi a caixa do Paul Steinberg, eu falei, posso pegar essa caixa? Posso fazer? Pode. Peguei a caixa na mão, porque eu lembrava das históricas, nos jornais, e eu vi essa caixa. Era uma caixa em português, do centro do Simon Wiesenthal, do Adão Steinberg, que era um senador do Rio de Janeiro, dizendo, temos informações de que Franz Paul Stengel, comandante de Trebrinca, trabalha na Volkswagen, sou de nome verdadeiro, chegou no Brasil de Atal, mora no Direito de Atal, tem o cargo de Atal, tudo descritinho assim. Então, nos organizaram de uma maneira de capturá-lo. A carta é descritiva em português, descritiva em português. Esse Arão entrou em contato com a comunidade de São Paulo e começaram a pesquisar o assunto. E, realmente, tiraram fotos escondidas, mandaram-os para o centro e foi confirmado que eram verdadeiros cantos. Aí a história é fantástica. Um outro deputado de São Paulo, Marcos Kerstmann, deputado de São Paulo, se juntou com o grupo para fazer uma operação de captura dele. Descobriram que ia ter o casamento do filho de um rabino muito importante em São Paulo, Rabino Berto. Rabino Berto. Rabino Berto. E foi convidado o Aldo Molandrade, que é do governador, convidaram o chefe da polícia, convidaram os líderes comunitários para ir nesse casamento. e aí quando estavam dois, três carros saindo e falavam todos juntos, armaram a cena e todo mundo acreditou. Um mundo que não sabia da história, acreditou. Então, antes de ir para o casamento, nós vamos passar a pegar mais uma pessoa. E os carros foram para a casa dos planos estrangeiros. Tocaram a campainha. Quando a pessoa atendeu, na frente do governador de estado e na frente do secretário de polícia, falaram, esse secretário é o criminoso nazista, procuraram o mundo inteiro de voz de prisão. O cara tinha que dar voz de prisão. Não. E aí a Volkswagen e os militares, que achavam que os militares poderiam ajudar no caso, não puderam fazer nada. Eles ficaram presos daqui uns meses. E o que eles vão se matar? Eles vão se matar na cadeia, não conseguiu. Não conseguiu, né? O Simon Wiesel mandou todo o processo de distração. Ele foi extraditado na Alemanha, foi julgado para ordenar a prisão perpétria no governo acadêmico. Isso em que ano? Foi? Em 1968. Já no governo militar. Já no governo militar ali. É portato. Fora a prisão. Eu queria saber se existe, o professor está falando de informar, que existe alguma relação entre o Instituto Municipal, do Instituto Municipal, do Instituto Municipal, e o... e o... e o... e o... e o... Sim. Sim. Vai responder agora. Existe assim. Boa pergunta. É outra história legal. É uma rede, né? Como é que foi capturado o Archman na Argentina? O Archman, que é aquele criminoso que se transformou do Deuzunga, do... participou da Logística, da Logística, do Trenca, ele fugiu para a Argentina no local principal. Richard, Clement Richard. Clement Richard. Clement Richard. Clement Richard. Um dia, olha o que é a vida. Uma judia, filha de sobrevivência, namora com um alemão, argentino, e começa a ouvir umas conversas estranhas, esquisitas... Mas, esse cara aí, não teve... para Argentina, falou muito nazistas. O governo Perón, recebeu muito nazistas. A Alemanha mandou muito ouro para Argentina, e o governo que vendeu, recebeu muito nazistas. Ela começou a ouvir umas conversas estranhas, falou, pô, esse cara, eu acho que esse cara, o pai desse cara, é muito criminoso, mas isso. Ela ficou descontada ali, foi de uma judia, namorou do seu governo. Namorou, uma amizade. Chegou, mandou a informação do Pedro Simovic, então. O Pedro Simovic já tinha pistas de que o Archman estava na Argentina, mas não conseguia chegar nele por causa do governo argentino, que realmente protegia os criminosos. e isso aí passou um bom tempo. Aí um judeu cego, esse prisioneiro de campo de concentração cego, está num bar, ouve uma voz, falou, esse cara é Archman. Olha, que coisa louca. Chegou e escreveu, ouvi Adolfo Archman falando no bar, de assalto para ali e para lá. Enfim, não vi, só ficou recebendo as informações e tal. Eu não vou lembrar agora como é que chegaram no endereço dele. Tem um livro espetacular que é Caçando Archman, como se fosse um trilha, que tem meu livro, várias vezes se confiaram. E... conta, conta esse negócio. Aí como é que foi assim? E começar então a pesquisar. Aí mandava o Mossad, o Mossad foi para a Argentina, fotografou o Archman, compararam as fotos, viram que era o Archman, tiveram certeza que era ele. Tiveram certeza que era ele, ele morava numa casa humilde, tinha emprego de merda, que ele era um burocrático, ele era um nada. Ele se deu bem, porque virou o Archman, mas ele era um nada. Era um funcionário de quinto calão. Não tinha empreguinha de nada também na Argentina, numa casa sem luz, do mesmo, do nada. Era essa gente simples. Descobriram que era ele. O Mossad falou a ele. E sabiam, se falassem para a Argentina, ele ia deixar ele fugir. Ou não ia ser aditado. Aí o Mossad montou uma super operação de guerra para capturar o Archman. Olha que operação que você fala, é filme e é filme. Filme e filme. É um filme. É um filme. da Revolução, da Argentina, da... Aniversário e Independência da Argentina. Alguma coisa assim. Alguma data dessa. Então, que era a primeira vez. A força é lá. A empresa aérea está eleito. Falou, então, o primeiro-ministro Israel, o presidente Israel, vão para a Argentina para participar disso. Mandaram um avião para a Argentina com o primeiro-ministro e tal. E ia ficar lá uma semana esperando. a cerimônia para voltar. Não existia essa linha, a Argentina, aquela linha. Junto com o avião, foram mais uns agentes de Mossad. Capturaram o Archman, chegaram na casa dele. Interrogaram ele, sovaram, terão ele, tenho certeza, terão ele. Douparam ele. Colocaram um uniforme de piloto, de comandante, lá no Archman. Levaram ele para o porto, como cambalhante, antes falaram que a Argentina é um comandante que perdeu, se perdeu, não conseguem nem falar, e passou. Passou no avião. Só quando o avião saiu do território da Argentina e do Brasil, que eles tinham medo também, como se tivesse... Tem outra coisa que aconteceu, o avião mal tinha condições de sair do Brasil e chegar na Israel, e eles não queriam fazer esse carro em lugar nenhum, para que o avião não fosse invadido e tivesse que se devolver. Então, eles não pararam no Brasil para fazer escala, para abastecer, não pararam na pasta, para abastecer, o avião que chegou com o último voce de gasolina, e só quando estava em espaço para a área internacional, se avisaram que o avião estava carregando arma ao Archman, carregado na Argentina, em 1960, e justamente o julgamento do Archman, que é o julgamento de complexórias que foi julgado em Jerusalém, foi um momento em que fez os sobreviventes começarem a falar do local. Até então, os sobreviventes não falavam do local. Ninguém queria falar do assunto. a tais ondas que eu falei, as ondas de voltar para fora, o que aconteceu. Isso aí foi o... É uma curiosidade, nesse julgamento do Archman, foi aquele do qual a filósofa... Análise participou. O doutor assistiu ao documentário dela, agora na mostra? Eu assisti. Eu vi o ar, o julgamento, mas eu vi o ar. Aparece a palavra banalidade. Sim, ela começou a... Banalidade do mal. A partir do momento do Adolf Archman, se cria a banalidade do mal. Banalidade do mal é... esse burocrata, frio, fazendo o novo, naquele... naquele... naquele trem bom dentro da pessoa, naquele outro vagão, vamos dizer, a banalidade do mal, né? Fazer uma coisinha assim. Você quer perguntar alguma coisa? Ou quer dizer... Aqui? Eu gostei de perguntar. Eu gostei de perguntar. Eu gostei de falar sobre a marcha para a vida. A marcha da vida? Da qual... A marcha da vida é um... que... Quando... caiu a... a comunismo... que foi possível... invitar os países do leste europeu, essa coisa toda... Um sobrevivente do holocausto... não sei o que... Rich, não vou lembrar o nome dele... levou os amigos americanos para conhecer os campos de concentração na Colônia. A Alps e tal. Quando o seguinte, mais amigos... ele falou... eu também queria ir, também queria ir. Ele acabou virando guia... para levar... pessoas para conhecer os campos... que ele é um sobrevivente... que ele tem um evento no negócio... que ele tem... nós temos 89... mais ou menos... Aí acabou virando um evento mundial... onde... participam mais de 40 países... tem anos que vão 5 mil pessoas... anos que vão 10 mil pessoas... desde jovens... desde jovens... até velhos... 25% são não judeus... japonês... alemães... que participam... é uma programação... que durante 5 dias... se visita vários campos e locais... muito importantes... na Colônia... que é um local... e se chama Marcha da Vida... porque é um contraponto... a Marcha da Morte... a Marcha da Morte... era um caminhado... até a exalção... que os soldados... obrigavam os judeus a fazerem... Angelo Francisco... e um tremão... cargou irmão... cargou irmão... cargou irmão reino... é na Colônia né? a marcha ali é na Colônia... acontece na Colônia... e... existe uma caminhada... entre alta e circunstância... que nós estamos... três quilômetros... e aí é a Marcha da Vida... que é a gente... celebrando a vida... a gente celebrando a sobrevivência... e depois ela vai para Israel... que é uma grande festa... no Muro da Planefação... a Marcha é um projeto educacional... que leva... Não é muito disco de no Brasil. Não é muito disco de no Brasil. Muito pouco, tudo contrário. Agora, você não tem vídeo sobre isso? Eu tenho vídeo. Na locadora? Pois é, na locadora, na internet já se vaciou. Na internet, ah é? Na Marcha da Vida. Na Marcha da Vida, ou na locadora, ou na internet, você vai ter todo esse trabalho de ver. O documentário conta direitinho, porque é bom sobrevivente, contando a história, a quantidade de estudantes. Ok, pessoal. Vamos aí, agora, esse aqui é rápido. Esse aqui é o primeiro, quase terminou aí. Eles conheceram o Júlio, né? O Júlio está aqui atrás. É a morte de milhares. Um casaco preto com a Marina. Onde? A trânsito pode. O que é isso? Eu estou fazendo um documentário sobre a vida do Júlio. Onde foi a gente? Está na Alemanha? Estou na Polônia. Polônia. Está na costa. Ah, tá. O Júlio é testemunho ocular do local. Ele foi escondido, ele foi para a guerra, ele foi para a campos de extermínio, para a campos de concentração, ele sobreviveu, ele foi para a Itália. Ele é a história do local. Ele é impressionante. É impressionante. Eu voltei com ele em abril, com uma equipe de filmagem, para refazer absolutamente todos os passos dele antes e durante, depois da guerra. Então, aqui, esse lugar está escrito Casimir, isso aqui é o bairro de Casimir, que é do bairro de Deus da Cracóvia. Ah, tá. Embaixo dessa placa, nessa porta, era a entrada do prédio onde ele morava. Ah, é. Nós voltamos lá, hoje é um prédio de escritório, mas nós subimos, batemos na porta do apartamento que era dele, hoje é o escritório, explicamos o que que era, o cara deixou a gente entrar. Não, lá tem um escritório hoje, não é mais caracterizado como a casa dele, mas voltamos com ele lá e ele fica contando a história dele dessa menina Casimir. Aqui é o pátio desse prédio, ele desceu no porão, vocês lembram que ele me contou que ele escondeu a joia da família no porão e depois foi roubado aqui também? Não, não. É tanta coisa que ele não conta em todas as mesmas. Quando a guerra começou e eles foram obrigados aí para o gueto de Carcóvia, os pais dele, todo mundo, o pai dele falou, se enterra, enterra o porão, pouco que a gente tem no porão, que é um dos casos que sai de prata, joias da família, e mais tarde, se aí eles enterram, isso aí pode deixar comprar comida no mercado negro e tal. Deveria ser no porão, um porão aí, um porão claro. Agora não é de edição, mas na época ele falou, era achando terra, escondeu lá, enterrou as coisas, só que ele não foi cuidador, ele tinha 15 anos, o velador do prédio, ele dizia que ele foi fazer alguma coisa no porão, foi lá depois, se enterrou e roubou o porão, não é? Ele foi correndo as coisas, o velador do prédio, ele tinha que ter ajudado a... A amenizar os pais dele, e esse que ele ficou fora do que ele. A Carcóvia está dentro do porão mostrando para a gente o que ele fez aí. Aqui ele ficou aí, sentou no parque do prédio, já sabeu, é diferente, mas era uma coisa parecida da época, e ficou contando para essa menina, essas histórias, as pessoas vêm lá, na Carcóvia, né, antes da guerra e o comecinho da guerra. Aqui, esse é o rio Vístula, é o rio que corta a Polônia de norte a sul, deságua no Mar Negro, e aquilo também está lá contando para a Marina, contando para ela, o que ele fazia antes da guerra, ele conta que no Bernal eles até nadavam nesse rio, imagina que era gelado o ano inteiro, se não fosse gelado, mas ele tinha criança, nadava no rio e tal, pescava, jogava pião, tinha uma vida normal de criança, mas com toda a escola até que a guerra chegou e explica. aqui é uma, a gente, essa cena é muito interessante, a Marina, que está à direita, está entrevistando duas jovens polonesas numa praça central de Carcóvia, perguntando se ainda tem anti-semitismo na Polônia e tal, e ela falou, não, você não tem mais, a gente gosta de judeu, a gente está bem com eles, aí a Marina perguntou, você conhece algum judeu? eu falei, não, não conheço nenhum, eu falei, não, mas é, porque hoje tinha 80 mil, 180 mil judeus na Carcóvia, hoje tem 400, é difícil, a cidade, pela doença, pela doença, a gente tem que encontrar algum, tipo, não, e tal, mas ela perguntou, mas, aí as meninas falam assim, não, eu tenho uns amigos que não gostam de judeu, ela perguntou, mas por que eles não gostam? Ah, mas, também sabe explicar, não gostam, aí ela pega e fala assim, você sabe que eu sou judia? A menina toma um choque quando ela fala isso, ela falou, sei lá, uma brasileira fazendo um filme, cara, brasileiro não é judeu nunca, quando ela fala que as pessoas ainda são um choque, a gente está aí dentro do filmado, é impressionante a reação dela, como assim, todos os dias eu estou conversando com a gente, é uma coisa muito louca. Isso é filmagem, cara? O filmado é em Carcóvia. Aquilo é em Carcóvia, aqui, ele contou para vocês que foi em Glévia, escondido na cidadezinha, no meio do mar? Sim, que ele ia receber comida à noite, o pessoal voltava à noite e ia comida, nem cachorro. essa é a cidade Leivique, que são aldeias, no Brasil existe esse tipo de aldeia, tem uma casinha aqui, outra casinha ali, não é uma cidade, é muito espalhada, é muito comum isso, no Brasil não tem. Então, a gente foi atrás desse lugar. Esse é esse lugar que, esse é o prefeito da cidadezinha próxima, Próxovic. A cidade onde os pais foram, e ele se despediu dos pais, foi Próxovic. Esse é o prefeito de Próxovic. Atualmente. Atualmente. Ele fala polonês, a gente chega na prefeitura, explicando quem a gente era, o prefeito percebeu a gente muito bem, deu um livro para ele, ficamos duas horas conversando com o prefeito em polonês, não entendem nada a gente falar, e nós vamos fazer um filme, e foi uma conversa muito bacana. Nessa cidade de Próxovic tinha um cemitério judaico, que a gente passou lá para uma homenagem. E aí, esse é o momento, assim, o maior momento da filmagem. A gente saiu de Próxovic, foi para a igreja, que a cidadezinha era alimentada escondida. Deve ter duzentas casas espalhadas naquelas fazendas. Nós perguntamos quem é o... O Júlio fala que é síndico, é uma expressão que também não tem em português. Ele fala assim, que é o síndico da viva. Chegamos na casa, um senhor de uns quinhentos anos atendeu a gente. Ele falou, olha, eu sou sobrevivente do holocausto, eu passei por aqui, eu queria fazer se alguma pessoa da minha idade ainda viva. Porra, o síndico fala, meu pai tem oitenta e cinco anos. Quer conversar com ele, vamos conversar com ele. O que é isso aí? Vocês acreditem se quiser. Acreditem se quiser. Vocês vão passar fazendo isso. Passamos lá, chamamos. Saiu primeiro essa senhora. Pois não? E ele falando de bolonês, a gente filmando. Eu sou sobrevivente do holocausto, moro no Brasil. E passei por aqui, eu queria conversar com o seu marido. Aí o velhinho sai, o Júlio tem oitenta e oito, o velhinho tem oitenta e oito, o velhinho tem oitenta e oito. O velhinho sai, o Júlio fala assim, tudo em polonês. Você lembra durante a guerra de um judeuzinho que viveu aqui escondido? Pois não é que o polaco vira e fala assim, Julek, que é o nome polonês do Júlio. Na hora ele lembrou o nome do Júlio. Foi uma emoção impressionante para todo mundo. Foi a única vez que eu vi o Júlio não chorar porque ele não chora, mas ele se abalar. Estou muito emocionado. Os velhinhos estão muito emocionados. A mulher ficou muito emocionada. Nós estamos lá duas horas graduando e conversando. Esse é o começo do papo? Esse é o começo do papo. Eles pensaram que nós vamos conversar e o Júlio ia estar nos vindo para a gente. Ele ia perguntar, ele ia estar nos vindo. E o polonês contou aqui. Ele contou exatamente o que o Júlio contou. Eles deixavam a comida do lado de fora, quando fosse um cachorro, quando pegou um papo aqui. Nunca tinham visto ele. Sabiam o que existia, sabiam que o nome era Júlio. Ele fazia o trabalho. Fazia o trabalho no traçado e ganhava comida de joca. E ele contou que depois da guerra, entre eles, esses 15 e 16 anos, todos se perguntavam. Será que aconteceu com o Júlio? Será que ele é meu? Será que ele está vivo? Muito imaginou que 70 anos depois, o Júlio se montaria nessa goleira. Agradecer. Agradecer. Conversar. Então foi sensacional. Chegou um momento em que o Júlio falou para mim. O Júlio falou para mim. Ele disse que os homens vão embora e que não estão aguentando as emoções. Ele nunca tinha visto ele se emocionar. Esse aqui é um dos barragões ali que se escondia. Ele encontrava escondendo em barra. Ele achou os barragões. Ele tinha saco de batata, no meio da terra, ele estava escondido. Depois, a gente seguindo a ordem teodológica, quando ele contou que o irmão dele chegou, ele contou com ele. Então o Júlio vai ficar escondido no mato. Ele é um monumentário. Ele é uma etapa. Sim. E eu descobri a casa dele um gueto de Cracóvia. O gueto de Cracóvia. Essa é a casa da escina, a casa em que ele morou. O gueto de Cracóvia, vocês lembram da lista de Schindler. Exatamente aquele gueto que é o gueto de Trói no filme. E leva todo mundo para o campo de plástico. E onde tem a menininha de vermelho. Isso. O que faz a menininha de vermelho. E o Júlio estava lá. O gueto um dia foi destruído e vivo. Ele testemunhou o lugar disso aí. Ele participou disso aí. A gente entrou no prédio. Ele lembrava que o apartamento que ele morava era a primeira porta à direita. Mas não entramos, não tem ninguém. Era uma casa que ainda hospedada. O gueto era um lugar de foco. Aí era o antigo campo de Plástico. A gente teve uma sorte desgraçada. A gente levou um dia na viagem. E foi o dia que a gente foi para Plástico. Mas foi bonitinho, com neve. O campo de Plástico, quando ele trabalhou como escravo. Que era o campo da lista Schindler. Lembra? O arca Schindler pegava os prisioneiros para trabalhar. Era um campo de barracões de madeira. Quando os cursos começaram a chegar em Cracóvia. Os estudos montam também. Os alemães ficaram o tempo de destruir. Botaram fogo de todas as barracas. Não sobrou nada do campo. Era um campo de madeira. Hoje é um barco memorial. O polonês mantém como memorial. Todos os campos na Polônia tem um monumento desse tipo. É uma coisa bem socialista. É uma massa de focas. É uma coisa muito significada. É uma coisa pesadona. Brutal. Esse monumento de Plástico. Isso aqui foi uma descoberta fantástica. A gente estava nesse monumento. Conversando. De repente um casal dos portugueses. Não judeu. Chegou para mim e falou. Ah, vocês são brasileiros. Eu falei. Pois. Judeu. Eu quero dizer que o polonês falou na portuguesa. Eu tenho que voltar aqui. Aí eu. O que eles estão fazendo? Eu falei. Estamos filmando a vida desse senhor. Bom, o português se derreteu. Queria adotar o senhor. Eu nunca tinha falado que eu sou brasileiro na vida. O que o Portugal não tem. Por emocionar disso. E ele falou para a gente. Eu acabei de sair da casa do Almond Guedes. Era o comandante de Plástico. E eu não sabia que essa casa existia. Ah, né. Pouca gente sabe que essa casa existe. Aonde? Ele pegou e levou a gente. Embaixo do campo de Plástico. Nessa casa. Aham. Aqui é o jardim da casa. Dentro do campo. Dentro do campo. Quem lembra do filme? Lembra do Almond Guedes. Fazendo tirar o Almond Guedes. Exatamente nesse terraço redondinho. Aham. A casa do Spielberg é cenário. Ele refez para filmar. Agora a casa original é essa. Ela está lá. A venda. Ninguém compra, é claro. Eu não sei porque uma instituição não compra para fazer um memorial. Me falaram que já tem tantos memoriais. Já não aguentam mais memoriais. Pode ser. Mas a casa é exatamente como a gente vê no filme. Impressionante isso. O fundo é o campo de concentração. Para frente é a rua. E foi esse português que achou a casa para a gente. Ah, é. Aí um terracinho redondo. Dá para vir direitinho. Aí depois de Plaschoff ele foi para Auschwitz. Que é a entrada de Auschwitz. Uma das entradas de Auschwitz que ele passou. E é enorme, né? É enorme. Peguei um número de porção. Aqui que ele chegou de trem. Naqueles vagões com 100 pessoas. Dois, três, Plaschoff já morreu no caminho. Com a viagem curta de Plaschoff. A tracota de 50 quilômetros. Ele fez essa viagem. Ele fez essa viagem. Aí ele desceu do trem. E como ainda estava forte. O jovem foi selecionado para o campo de uma alta alta. Para trabalhar na alta. Os alemães já estavam recuando. Estudindo no surto. Aqui ele mostrando o campo da marina. O que tem aí. A barragemina. Esse é um dos vagões que se reservaram. E aqui é Mauthausen. Esse campo é uma coisa... Olha, eu conheço o campo de concentração. Mauthausen fechando demais. Fecha o castanho do Drácula. Uma construção de pedra. Imensa. Esse é o pátio de Mauthausen. Ele fica no alto de uma montanha. Era uma antiga fortaleza. Que foi transformada no campo de concentração. No campo de prisioneiro. Na Áustria. Para opositores e comunistas. E não foi feito como um campo de extermínio de judeus. Isso é feito como um campo de prisioneiro. Certo de Mauthausen. A gente vai ver que tem uma pedreira. O castelo do campo foi construído com as rochas da sapete ali usando mão de óculos fracos. E a sapete era mandada para a Alemanha para construir grandes monumentos. As grandes obras que o arquiteto, lá do livro, ele gostava de fazer. Eu cheguei em Mauthausen e parece que está chegando no castelo do Conde Drácula. Ele é feito para dar medo. Ele é feito para dar terror. É uma coisa... Esse design da Alemanha é uma coisa impressionante. Aqui é o pátio de chegada. Quando vocês estão naquela portinha do fundo, aquele portão, os prisioneiros entravam. E aqui onde a câmera está já é dentro do campo. Esse pátio onde ficavam os prisioneiros. Aqui onde o Júlio chegou. À esquerda ficava uma lezinha onde ele se identificava, dava o nome dele que o prisioneiro foi. E ele estava no campo então. Esse aqui é o documento que eu consegui. Onde as vistas registravam cada judeu que era preso. Então, você vê o nome de família Gartner, sob o nome Julián. A data de nascimento, 18 de setembro e 24, em Cracau, Cracózia. Nacionalidade Cracózia. E aí a espécie de endereço. Traste, Traste à Rua, José Finsca 17. O Júlio tinha me disse que ele morava numa outra rua, que é aquela primeira casa que a gente viu. Mesmo lá, a gente tinha uma casa no Casimir. Quando eu peguei esse documento, ele não falava comigo ainda. Eu estava pesquisando na Alckmin. Eu falei, olha, José Finsca 17. Aí eu fui para Cracózia. E aí que eu descobri a casa dele no Guedes, em Cracózia. Ele não sabia onde era a casa do Guedes. Ele ficou pouco tempo, muito fraco, muito solto. Não sabia de morar. Eu descobri, então, na José Finsca 17, que era a casa dele no Guedes. Quando eu fui lá com ele, de surpresa, eu falei, você reconhece essa casa? Ele falou, não. Você não está lembrado dela? Ele falou, não. Eu falei, aqui que foi tua casa no Guedes. Ele falou, vamos entrar lá dentro que talvez eu reconheça. Quando ele entrou, ele reconheceu. Lá de fora, ele nunca tinha visto a casa. Ele chegou nessa situação, sensou e foi para o quarto. Ali, dentro do quarto, ele reconheceu que era a casa dele. Aqui a gente tem a data que ele foi preso em Mauthausen, 10 de 8 de 44. Junto que ele veio de Flácio. Aqui, no campo de concentração, em KL. KL é Concentration Lager. Campo de concentração, Mauts, Mauthausen. Nacionalidade Verde e Judeu Polonês. Depois, no campo do nosso Cidadania, em 1974. O Ciddi-Festark. O Ciddi-Festark. O Ciddi-Festark é forte. É, forte. Concentração forte. Concentração forte. Depois, o Roscovall. O Roscovall. Lá, exatamente. Lá, o azul. E por aí, mas olha... Agora, agora... Ô, ô, ô. Mas, aqui, a gente deveria... 10 de 8 de 44 de 12, por exemplo. Não, isso aqui tinha no final da guerra. Não, é. Eu acho muito difícil. E daí que ele vai para a Áustria. Aí, é alto. Aqui, a última, a última, a última. Porque na Áustria é com a Serena. Ainda que ele vai para a Áustria. Eu lembro. Ele falou que foi naquela... Poderiam botar os P12. Eu vou mostrar isso também. Vou chegar lá. Ok, ok. Aqui é a penúltima parte da guerra, né? Aqui, as línguas que eles falam. A polonês de alemão. Glório. Então, olha a ficha que os nazistas fazem para matar uma pessoa. A organização que eles fazem. Isso aí, o número em cima com um triângulo. E o número que é o número dele no campo. Não era tatuado, mas era o número que ele tinha. Esse documento ele desconhecia. Eu subi para ele. E a gente estava no memorial ali na Áustria. Mostra a cidade vizinha. A gente ficou emocionadíssimo. E ele falou. Será que tem o número no irmão? Ele falou. Ele falou. Ele falou. O número no meu irmão agora. Ele falou. O número no meu irmão. O cara chegou no computador e saiu a ficha do meu irmão. Não. Não. O irmão dele foi. Ele foi junto com ele. Ele chegou no Brasil. Chegou no Brasil. Ele chegou no Brasil. Esse negócio no fundo, vocês estão vendo essa linha, é uma escadaria de degraus não uniformes, tem um degrau de 20, um degrau de 30 ou de 40. O que os filhos alemães faziam? Eles botavam cada prisioneiro uma pedra. A gente hoje não consegue carregar, as pedras estão lá. Eu não consigo levantar uma pedra dessas. E eles levantavam a pedra e tinham que subir com essa pedra lá para cima. Quando chegavam lá em cima, tinha que trazer a pedra para baixo. Isso o Júlio contou, ele contou o pê. Ele fazia isso durante 10 horas por dia, durante 10 dias. Destrói a mente do fenômeno. Foi um dos piores momentos daquilo que ele falou. Foi isso aí. Ele, uma coisa interessante, a única vez que a memória dele se traiu, ele falava sempre para mim que ele carregava a pedra de uma ponta do campo para outra ponta do campo. Eu falava, Júlio, você não subiu mais cara com essa pedra? Ele falou, não, eu andava de uma ponta do campo para outra ponta do campo. Quando eu levei ele lá, ele viu isso aí, ele falou, você tem razão, eu subi e desci para a pedra. E eram centenas de pessoas ao mesmo tempo. Às vezes os alemães, de brincadeira, empurravam algum deles, algum caia de safa, giravam e derrubavam um monte de nem boliche e morriam. Uma loucura total. Insanidade mental. Insanidade mental. Insanidade mental. Aqui... Descia pedra e subia pedra, mas com qual finalidade? De bem para transportar para a irmã. Mas onde estava? Carrava a cabeça da pessoa. Trabalho inútil. Trabalho inútil e forte para... Porque esses campos recebiam muitos prisioneiros de guerra. Russos, países mares, comunistas, eles tinham muito medo de revolta. Porque eram pessoas organizadas, eram soldados. Então, isso aí, logo no começo, já destruía a pessoa. A pessoa já ficava sem comer, carregando o pé de gringou, já destruía a pessoa. É planejadíssimo, planejadíssimo. Isso aqui é uma foto do barracão de uma pálpebra dele dormir. Normalmente vai ser o posto aí do filme. Isso aqui é ele olhando pra fora do barracão. Estou vendo como sobrevivente. Isso aqui é a pedreira. Aqui é um monumento que se chamam aos paraquedistas. Por que se chamam de paraquedistas? Porque prisioneiros, se chamam de prisioneiros holandeses e franceses, não aguentando mais o trabalho, não se jogavam assim. São 60 metros de altura. E os alemães apelidavam paraquedistas. Só se matavam, não aguentavam. Esse monumento tem nome de pessoas? Não. Não. É o monumento aos paraquedistas. Tá, tá. Centenas de franceses holandeses. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha a traquinha lá embaixo é o monumento que a gente viu. Depois da água. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Aqui ele passou 10 dias. Aqui foi maravilhoso porque... Essa é a favorita. As escolas das Checas levam os estudantes para visitar o seu. E as crianças estavam lá. Eu chamei a professora e falei... Quer que os alunos passem um papo com os sobreviventes? Eu estava visitado com os sobreviventes em uma sala do lado. Aí também ficou uma hora no mercado fazendo perguntas. Em polonês? Em alemão. Em alemão ou em alemão? Provavelmente muitos avós desses caras eram filhos da puta que participaram disso. Em alemão nenhuma. Nós estamos hoje aprendendo a história dos avós. Aqui é uma coisa incrível. De Matthausen a gente seguiu a rota dele. Ele foi pra Melcon. Melcon é um campo de concentração na Áustria. Onde ele cavava as montanhas de terra. Por que ele cavava essas montanhas? Porque Hitler ia colocar fábricas de armamentos dentro das montanhas. Ele até hoje acha que é bomba voadora. Não é. São fábricas e lá tem hoje as provas disso. São fábricas de armas que iam ser escondidas dentro das montanhas para sobreviventes bombardeiros. Aqui tem um campo de concentração chamado Mel. Que eu fui visitar também antes dele. Depois fui com ele. E foi a experiência mais louca da minha vida. Porque os austríacos preferem esquecer esse passado. Eles destruíram alguma linha dos campos. Eles destruíram uma tausa e ficou indestrutiva. Aquela fortaleza indestrutiva. Dos campos eles foram destruídos. Aí eu sabia que aqui tinha um campo. Aí eu cheguei lá nesse lugar. Sem beleza. Não achava nada. Não tinha nada. Não tinha uma placa. Não tinha nada. Voltei pro hotel. Voltei. Vai na casa número tal e pede pra senhora que você quer ver o campo de mel. Foi um pouco mais louco. Então quando morreu 50 mil pessoas. Fui nessa casa. Falei a companhia. A mulher acendeu. Falei a visitar o campo de mel. Falei. 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 Não. O campo está logo aí. Quando eu saí da casa dela. Eu andei de 100 metros. Não vi nada. De repente eu olho pra cima. Tem uma chame né. De um forno crematório. Um portãozinho. Uma casa. Tem. Abriu a chave. Abriu a chave. Abriu a chave. Abriu. Em cima do crematório. Está lá. A mesa. Cadáveres. O forno crematório. E o campo totalmente abandonado. A nossa chave ia visitar. Falei. Azeite. Eu vou desarros. Vendo aqui. A bala do meu condutor. A gente tem vazão do cérebro. A chave com a gente. Eu não chego no hotel. Vou pegar a minha chave do quarto. Você bota a mão do outro. A chave do teu filho. A chave de mel. É de novo. Aí o cara do hotel. Não. Pode deixar. Que ela é minha vizinha. Eu devolvo. Meu. Não sei se estivesse visitando. Valeu um canil. É assim. Não existe. Aí eu falei para o Júlio. Aí quando a gente pegou a nossa viagem para o Júlio. Júlio. Nós vamos visitar mel. Vai lá e pede a chave para a senhora. Como assim? Eu ia achar que não sei. Eu ia achar que não sei. Eu ia achar que não sei. A porta não parece. Não parece um agente secreto. É. A gente tocou a porta. Bom dia eu queria visitar o campo de mel. Agora está aqui a chave. Eu senti filmando. Uma loucura. Uma cena surrealista isso. Aí nós fizemos o campo de mel. A gente está aqui dentro do crematório. Essa mesa, né? Essa mesa. Eles colocavam os casais. Depois que as pessoas estavam cremadas. Eles colocavam nessa mesa. Abriam. Eles publicaram esse engolido diamante. Alguma joia. Depois que eles cremavam as pessoas. Aí depois nós vamos para Ebensy. Quando eles saíram de mel. Sabe o que aconteceu? Os cabemães fugiram. Os russos estavam chegando. Os alemães foram recuando. E levaram os prisioneiros para Ebensy. Ebensy era outro campo dentro de. O grande complexo de Matthausen. Onde a situação era pior. Eles cavavam os túneis na rocha. Os júlios falaram. Acabar na terra se aguenta. Acabar na rocha é impossível. 25% das pessoas morriam. Por mês. Por semana. E um mês todos morriam. E isso foi a coisa assim. Mais louca que eu já vi na minha vida. Entendeu? Entendeu? Isso aqui é uma entrada de um desses túneis que ele falava para gente. Ai. Isso aqui é o Caio dos Alpes. Rocha, rocha, rocha. contavam milhares de prisioneiros com uma picareta na mão, cavando ficaram morrendo de fora sem roupa, sem nada a gente foi em abril era primavera um frio lá dentro insuportável uma umidade como o Júlio fala, secava a rocha, suja água então as pessoas cavaram fora pelos joelhos lá dentro você vê fotos os prisioneiros estão mortos vivos, trabalhando industriais engenheiros, arquitetos visitando as obras com a planta porque justamente isso aqui ia ser transformado nas cavernas cavadas isso aí ia ser transformado em fábrica para construir água para fabricar água e a gente viu uma planta disso eram 50 túneis entre o lugar, eram formigueiros isso aqui até que cometeram no filme do pessoal tem uns caras que fazem história em quadrinhos muito louca foi uma das mais loucas que possível nem autor de história em quadrinhos consegue pensar no que os alemães pensaram isso aqui é uma coisa tão macabra você vê as fotos das pessoas trabalhando no meio dos caras de terra e gravar nem história em quadrinhos de um louco é assim é impressionante que os alemães foram capazes de fazer na igreja então aí acabou isso aqui é lá dentro também aqui também foi muito curioso também tinha um grupo de escola é um lugar de editação e todos os túneis os austecos só preservaram um aí só tudo deixaram de avar para pagar as palavras de crime e os austecos colaboraram muito aqui é a entrada aqui é o que sobrou do portão do campo de Édenes eles ficavam aqui embaixo em Édenes 30, 40 mil pessoas e todos iam levados para trabalhar lá e aí ele ia morrer aqui foi a mesma situação maluca aqui que ele recebeu a carta daquela mulher ah, tá aí eu falei para ele Júlio, nós vamos agora visitar o campo de Édenes vai andando então foi andando ele não percebeu esse arco ele continuou andando ele falou não, pode parar pode parar que você já passou já está em Édenes ele falou não, eu não estou em Édenes não, você está em Édenes o que é Édenes hoje é um condomínio casa linda lindinha jardim de 166 excluíram o campo de Édenes eles morreram 60 mil pessoas e fizeram uma cidade em cima e a gente perguntou por que isso? ah, depois da guerra aqui já tinha água a luz já tinha planejamento isso a gente aproveitou o cara mora em cima do cemitério a coisa mais normal do mundo a única coisa que restou foi esse arco aqui é um lugar que o Júlio ficou revoltado porque ele fazia muito caminho quando ele descobrava difícil dele ficar revoltado a gente ficou aí acabou ele teve sorte que em Édenes ninguém sobreviveria e a guerra acabou em 10 dias os frutos chegaram os americanos chegaram e ele foi universado aí ele me contou uma coisa que pouca gente conhece pouca gente assim estuda o local quando acabou a guerra ele foi libertado de Édenes ele foi esse assalto lá ele procurou o comitê judaico e onde você quer ir ele falou olha eu não sei mais ninguém eu vim na Polônia sou eu e meu irmão meus pais morreram Polônia eu não quero ir só você pode ir pra Palestina só se discutir com Israel ou você pode ir pra Itália ele falou eu não quero ir pra Itália porque a Itália tinha sido um país a favor dos Alemães que foi consultado perdeu os direitos de opinar se não formaram a Itália e teve que se refugiar no esquerdo e os estudos de Tinetica aqui são os estudos de Tinetica onde você ir fazendo cimitério de desconto fazendo cimitério ou vir no riso o Tinetica foi feito em se meditar são estudos cinematográficos imensos 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 onde oito mil judeus após a guerra recuperaram um pouco da dignidade aí eles foram alimentados durante meses foram tratados tiraram a doença tiraram os fiolhos aquela coisa toda e aqui ele foi recuperou oito meses de se meditar visitamos os estudos aqui a gente está conversando com a Maria do Jardim do Tinetica filmamos alguns dos estudos onde fizeram esse caso e é uma história que nem o pessoal do cinema conhece é uma história conhecida sobre a Tinetica aí de lá ele foi para Santa Maria Albano Santa Maria Albano é uma cidadezinha do fim do fim da Itália a ponta da bota como ele fala aonde existiam era um lugar muito bonito na beira do Mediterrâneo espetacular que vão ver uma foto aqui aonde também estão formando um campo de desplêimento perto de desistir de campos de concentração dez mil judeus ficaram nessa cidade recuperando as energias chegaram a ficar dois anos aí muitos aí pegavam um avião o irmão dele conheceu a esposa dele aí casaram aí mesmo ele ficava aí rodava Itália de carona o Júlio é muito malandro arrumou um monte de mulheres na Itália viviam muito bem durante dois anos até chegar no Brasil e aqui ele conta uma coisa fantástica nessa praia maravilhosa de Santa Maria no banho maravilhosa ele conta que um dia ele estava na praia e de repente no grupo de sobreviventes todo mundo que dizemos sobreviventes um cara está dentro da água ele tinha um curativo embaixo do braço com uma eleição no mar e o curativo caiu o curativo caiu e revelou o grupo sanguíneo quem está sob o grupo sanguíneo embaixo do braço ela não vai a que é se fosse espalhado ela passa a identificar o grupo sanguíneo na hora vindo que o cara era um FF fazendo o passado sobrevivente mataram o cara a fogar a fogar é porque ele participou ele falou não ele viu de longe juro é que viu de longe e ele conta pra gente essa história do local é fantástico isso aqui são oliveiras na areia a cidade é maravilhosa é um mar aqui aqui ele ficou recuperando dois anos contando pra a história de Santa Maria Alvango ele na Itália depois ele conseguiu um visto um visto pra vir pro Brasil foi pra Paris ficou em Paris na casa do tio três meses onde namorou com a delegada do tio e lá pegou foi pra Marseille pegou um navio e chegou no Brasil essa é a história do Júlio que ele sempre fez tudo com ele me contando pra ela como é que foi a chegada no Rio de Janeiro aqui é uma coisa curiosa eu sempre perguntava sobreviventes qual foi a o que vocês imaginaram ao chegar no Brasil porque sai daquela merda daquela Europa crise de morte frios gratulados neve chega num país tropical mar maravilhoso com vida que sensação que você tinha ao chegar aqui ele falou medo como medo você chegou num país estranho tem um centavo do bolso isso que a gente acha você chegou num paísinho ele nem viu que era num paísinho vai ir aos mulatas ele nem viu mulatas nenhum ele chegou amanhã e ganhou dinheiro pra comer a nossa visão é muito diferente de que passa por isso ele não tinha nenhuma nessa vez ele falou pô, Rio é burrito chegar no Rio do Brasil é burrito ele nunca tinha ele não lembrava disso ele chegou garoto de 20 anos apavorado sem saber o que o futuro esperava sem falar ele contendo pra ela o que que era e aqui a vida dele não já viu que não tem hoje é uma três anos uma vida tranquila isso aí perfeito pessoal hoje diz a apresentação bastante a gente queria agradecer aqui quando será lançado o filme vai estar na mostra do ano que vem gostaria muito mas está tudo filmado só falta finalizar e estamos atrás da conversa do filme vai dar vai dar vai dar então é isso eu acho que deu pra fazer uma reflexão em pouco e a aula que vem da semana que vem vai dar a tela não sei ainda é só dia 19 é só dia 19 de novembro que é dia da consciência negra então é isso eu vou pegar alguma coisa a mais mas é só pra avisar duas coisas uma pra comprar meu livro que é muito bom tem muito da história do Júlio de outro mas a história se dá uma ficção sobre uma comunidade que seduz um garoto de Deus que eu esconde e lembrar vocês dessas palestras que vai ter na de Bahia da Vila o Júlio não vai estar o Júlio deu ano passado e eu quis trazer gente nova então são outros quatro a partir da segunda feira que vem às sete e meia da noite livraria da Vila no Júlio no Júlio no Júlio no Júlio na segunda feira que vem quando for a aula eu vou anotar quem é a primeira que você falou a primeira é a colega de classe que mora no Brasil a que horas mesmo a sete e meia da noite às sete e meia da noite às sete e meia da noite às sete e meia da noite eu vou anotar ah tá tá eu vou anotar eu vou anotar eu vou anotar de Bahia da Vila ou não está com a noite de Bahia do Shopping Patro e Janópolis às 19h30 é uma hora uma hora ou uma uma hora e meia é a gente vai lá 40, 50 minutos depois bate-papo bate-papo ok está sendo um convidado eu só agradeço a aula então até a próxima eu vou anotar obrigado